Ao longo dos anos, a miopia, caracterizada pela dificuldade em enxergar objetos distantes, tem se tornado cada vez mais prevalente no mundo todo. Um estudo publicado pela revista Ophthalmic and Physiological Opetics revelou que a incidência de miopia era estimada em cerca de 10% da população global até a metade do século XX. No entanto, estudos recentes indicam que em algumas regiões, especialmente na Ásia Oriental, mais de 40% das pessoas agora sofrem deste problema. No caso de crianças, a alta incidência de miopia é ainda mais preocupante, o que pode gerar um impacto substancial na saúde ocular das novas gerações. Em 2020, durante a pandemia, um estudo de meta-análise realizado em várias escolas da China revelou um aumento alarmante na prevalência deste problema. As taxas em crianças de 6 a 8 anos dispararam em 400%, enquanto na faixa etária de 8 a 10 anos, o aumento foi de 200%. Esses dados alarmantes não apenas evidenciam uma crise crescente, mas também nos levam a questionar o que está impulsionando essa epidemia de miopia. Seriam as telas a principal causa? Como veremos adiante, não é só isso. Mas antes, vamos refletir. Historicamente, nem crianças nem adultos passavam horas ininterruptas diante de monitores, celulares ou tablets. Para colocar em perspectiva, a primeira televisão comercialmente disponível foi lançada em 1927. O primeiro computador pessoal chegou ao mercado na década de 1970. O primeiro smartphone, o IBM Simon, foi vendido em 1994. E a internet móvel só foi popularizada com o lançamento do iPhone em 2007. No passado, era comum que as crianças passassem a maior parte do dia ao ar livre, expostas à luz natural, interagindo com o mundo de maneira mais física e menos digital. Esse diferencial tem, sim, sua taxa de importância. A herança genética também desempenha um papel indiscutível na saúde ocular e pode, sim, predispor muitos indivíduos à miopia. Mas isso não explica as altas taxas observadas recentemente. As crianças são particularmente mais afetadas. E as razões são simples. Durante os primeiros anos de vida, o globo ocular ainda está em desenvolvimento e é altamente adaptável às condições impostas a ele, sejam elas relacionadas à nutrição ou ao ambiente visual. Se esse ambiente envolve olhar frequentemente para objetos próximos, como é o caso do uso intensivo de smartphones ou tablets, o olho pode se adaptar de maneira prejudicial. Nesse contexto, o globo ocular pode alongar-se excessivamente para acomodar essa demanda focada, uma condição estrutural que leva à miopia. Esta adaptação ao foco próximo, sem o equilíbrio necessário de olhar para distâncias maiores e exposição à luz natural, aumenta e muito o risco de desenvolvimento de miopia. Apesar dessas preocupações, é crucial reconhecer que o uso de telas, como mencionamos anteriormente, não é o único responsável pelo grande aumento nas taxas de miopia. Estudos recentes sugerem que a falta de exposição à luz natural é um fator ainda mais importante. A luz do sol desempenha um papel crucial na saúde ocular, especificamente no processo de hemetropização, ou seja, o ajuste fino do crescimento ocular para que a imagem se forme corretamente na retina. Este processo é regulado por sinais químicos, produzidos pelos próprios olhos, que operam independentemente do cérebro. Curiosamente, pesquisadores observaram que em países com climas mais frios, os meses de inverno tendem a apresentar um aumento nas taxas de agravamento da miopia. Eles atribuíram este fenômeno à redução da exposição à luz natural, já que com o frio, as pessoas tendem a passar mais tempo confinadas em ambientes fechados, longe da luz do sol. Vamos relembrar. A luz natural reduzida interfere no processo de hemetropização, potencializando o alongamento inadequado do olho. Portanto, o uso constante de telas não apenas promove uma adaptação inadequada da musculatura ocular, mas também leva a criança a passar menos tempo exposta à luz natural. E a luz natural desempenha também funções importantes na regulação de alguns hormônios, que são vitais para a saúde do olho. Por exemplo, a dopamina. Embora a dopamina seja mais conhecida por seu papel no sistema nervoso central, onde atua como um neurotransmissor envolvido na regulação de emoções, prazer e motivação, existem outras funções da dopamina em diferentes partes do corpo, incluindo a dopamina retiniana. A dopamina retiniana age como um protetor ocular, regularizando o crescimento do globo ocular e a adaptação da retina à luz, fundamental para prevenir a miopia e garantir uma visão clara e saudável. Sem uma exposição solar adequada, há uma deficiência na produção de dopamina retiniana, prejudicando seu papel protetor e permitindo que os olhos continuem crescendo além do necessário, resultando em miopia. Além da dopamina retiniana, outro hormônio afetado pela redução da exposição à luz natural é a melatonina. Embora seja mais conhecida por regular o sono e o ciclo circadiano, a melatonina também possui funções no olho, principalmente na retina. Quando não há luz natural suficiente, a produção desse hormônio pode ser comprometida, afetando tanto o sono quanto a saúde ocular. Uma vez que a melatonina produzida na retina age como antioxidante e protetora das células fotorreceptoras, a regulação do ciclo circadiano geral também impacta a saúde dos olhos. E claro, não podemos esquecer da vitamina D nesse processo. Essencial para a saúde geral, a vitamina D desempenha um papel crucial no desenvolvimento e manutenção de células saudáveis, incluindo as células dos olhos. Suas propriedades anti-inflamatórias são particularmente valiosas, protegendo contra a deterioração da visão e ajudando a prevenir o desenvolvimento de miopia. Diversas pesquisas indicam que baixos níveis de vitamina D, frequentemente observados em crianças e adultos que não passam tempo suficiente expostos à luz solar direta, estão associados ao aumento dos casos de miopia. Fator nutricional A dieta moderna, caracterizada pela ingestão de alimentos altamente processados e ricos em açúcares, farinhas refinadas e gorduras inflamatórias, representa outro fator que contribui para o aumento da miopia infantil. Além de ser deficiente em nutrientes essenciais para o desenvolvimento ocular, como luteína, zeaxantina, ômega 3, zinco, vitamina A e vitamina E, essa dieta promove uma alta taxa de inflamação no corpo. Processos inflamatórios crônicos podem alterar as características dos tecidos oculares, levando-o ao alongamento inadequado do olho. Além disso, altos níveis de açúcar no sangue podem provocar acúmulo de produtos finais de clicação avançada, o que pode danificar as células da retina e dos vasos sanguíneos oculares. Com a junção de diversos fatores, deficiências de micronutrientes, o uso excessivo de telas, a exposição reduzida à luz natural e dietas inflamatórias, criamos a combinação perfeita para comprometer o desenvolvimento e a saúde ocular das crianças. Como vimos, a miopia em crianças não surge de uma única causa, mas é o resultado de uma interação complexa entre fatores ambientais, estilo de vida e genética. Destacamos esses elementos de forma simplificada para facilitar a compreensão, mas é crucial entender que o assunto é profundamente mais complexo e multifacetado. E para finalizar, encorajar as crianças a passar mais tempo ao ar livre é um passo simples, porém poderoso. Moderar o uso de dispositivos eletrônicos também é essencial, pois reduz a exposição prolongada a focos de curta distância, que podem prejudicar a visão a longo prazo. Outra maneira simples de contribuir com a saúde ocular das futuras gerações é incentivar o uso de dispositivos eletrônicos em ambientes externos sob a luz natural quando for o caso de utilizá-los. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.br Acesse o nosso site www.mesmerism.info.br Acesse o nosso site www.mesmerism.info.br